Arnaldinho Borgo do Podemos foi reeleito prefeito de Vila Velha. O candidato foi eleito com 79,04% dos votos válidos, ou seja, 193.451 votos. Ele falou sobre a alegria de vencer as eleições mais uma vez. Porque eu convido a todos que amam Vila Velha a vir ficar do nosso lado. Todos estão convidados porque ninguém constrói nada sozinho e não é diferente de Vila Velha. Nós estamos construindo por várias mãos, a mão do governador, a mão do meu vice-prefeito, do deputado Doutor Vito, dos nossos vereadores, das lideranças comunitárias, das instituições sociais. É assim que se constrói uma cidade. É no plural e não no singular.